E aí pessoal, sou o Tony aqui do 38, instrutor de tiro. Vamos conversar um pouquinho sobre treinamento em seco. Todo mundo, creio eu, que já ouviu falar um pouco sobre isso, né? A necessidade de treinamento em seco, mas talvez não com a seriedade que deva ser encarado. É aquela coisa, né? Todo mundo sabe que tem que ter certo cuidado, tem que fazer tal coisa. Todo mundo sabe que tem que comer bem pra não ficar doente. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. Então treinamento em seco é um perfeito exemplo. Não adianta só saber da importância, não adianta só entender a importância. Você tem que fazer. Eu diariamente treino em seco. Não treino com a intensidade talvez que deveria, porque nossa cabeça deve sempre ter o quê? Eu nunca treino o suficiente. Never stop training. Nunca pare de treinar. Sempre treinando. Isso é um ditado aí dos grandes operadores mundiais aí do universo de armas de fogo. E que a gente deve tomar como um mandamento. Mas eu tento fazer um pouco os saques antes de sair de casa, no fim do dia. E essa manipulação de pegar a arma, sentir a arma e colocar o seu cérebro naquilo que está fazendo é extremamente importante. Um exemplo, reproduzindo aqui, é o saque, né? Agora na atual situação eu estou com o porte velado, a arma está escondida. Para propósitos de demonstração e treinamento, essa arma está descarregada. Vou fazer o saque dela aqui, sem carregador, inserido, sem munição na cama. Vou deixá-la com o gatilho acionado, porque eu quero sentir esse gatilho no meu treino. Coldrear novamente. E no meu tempo, na minha cabeça, seja lá o que passou aqui, eu entendi que há necessidade do saque da arma, vou fazer alguns diferentes tipos de saque, né? Calmo, tranquilo. Enquadro as miras. Aciono o gatilho, mantenho a arma apontada para o alvo, sempre. Follow true. Baixo, olha o que está acontecendo. Propósito de treinamento, preparo para o próximo disparo. Coldreio novamente. As bloques, assim como diversas outras, elas, após acionar o gatilho, elas precisam ser provocadas o engatilhamento, que é o tiro em seco, né? Ou, obviamente. Preparei. Faço novamente o mesmo saque. Enquadrei as miras. A gente, se perceba, você aí não consegue ver isso, muitas vezes. Mas aqui eu estou sentindo, eu estou dando uma ajeitada na minha empunhadura, eu estou corrigindo as alavancas, eu estou melhorando cada vez mais. Eu estou chegando no ponto de equilíbrio aqui, de eficiência. Para ter a empunhadura, obviamente, é a melhor opção. Eu posso começar a fazer uma variação, né? Então, um exemplo de variação. Estou aqui conversando com você. Essa mão me protege, um eventual agressor. Com a mesma mão forte, eu ataco a arma. Enquadro o alvo, o agressor. Seja ele lá, por exemplo. Faço esse disparo novamente. Tiro do meu campo de visão. Acompanho o alvo. Aumento a minha capacidade de rastreamento. Preparo a arma antes de coadrirar, porque eu treino em seco, eu preciso preparar o gatilho. E variações podem ser as mais diversas. De costa, conversando aqui com o meu amigo Júlio. Pois é, Júlio, aquele canal, coisa e tal. Escuto algo, uma eventual ameaça. Reajo como reagiríamos, pelo instinto, protegendo meus olhos. Olho. Saco a arma. Veja aqui, o meu cuidado nesse saque. De controle de cano. Aqui está o Júlio, meu amigo, que eu estou conversando com ele. Ali tem pessoas inocentes. Não tem nada a ver com o que aconteceu lá. O meu alvo, que foi identificado, está lá. Então, eu me protejo, identifico. Ah, está lá. Saco em direção a essa ameaça. O meu cano só quer, só sabe ir aonde está a minha eventual ameaça. Qualquer necessidade de controle de cano, arma para cima, pronto, alto. Tempo index, arma para baixo, controla o meu cano. Então, isso é exercitado no treinamento em seco. Seja o saque, seja a disciplina de manipulações diversas, troca de carregador. Um exemplo aqui, ela está sem carregador. Está vazio, propósito de treinamento. E esse carregador tem munições inertes. É uma munição de plástico. Tá? Mesmo assim, munição de plástico. Mesmo assim, esse cano jamais aponta para nada vivo. Nada que eu não queira acertar. Então, vamos lá. Novamente, virado para o alvo. Faço um saque. Efetuo lá disparos. Bang, bang, bang. Simulei. Posso fazer um exercício. Rastreando o que está acontecendo ao meu redor. Troco o carregador. Olho com calma. Não tem pressa. Pressa é inimiga da perfeição, hein? Ditado velho, engaja o alvo. Tranquilamente, coldreio ela, deixando-a pronta com munição plena. O que eu fiz agora? Troca tática, né? Alimentei com carregador cheio e guardei um carregador já disparado, mas ainda é importante. Posso fazer a troca emergencial, como já vimos em outros vídeos. Posso fazer, aumentar minha velocidade. Se eu sou um atirador de competição, o saque é tudo. O saque é uma das grandes, é o início de tudo. É onde eu também consigo diminuir tempo, né? E tempo é tudo na competição desportiva. Então, e também, também, é isso que eu queria ressaltar anteriormente na demonstração da recarga tática. O controle de cano é justamente no treinamento em seco que você desenvolve a noção 360, que é muito difícil de fazer num stand, via de regra, no dia a dia, porque o alvo está só lá, né? Eu, por regra, aponto sempre para lá. Na minha casa ou no meu canto ali, seguro, eu posso exercitar 360, né? Eu posso exercitar, agora a ameaça veio de lá, por esse lado. Identifico a ameaça, viro, faço o saque. Veja que eu estou sempre respeitando o controle de cano. Ou, saco, agora eu preciso reagir a algo que está lá. Não posso varrer ninguém que não seja um eventual alvo. Busca ameaça, ó. Busca ameaça. Então, tudo isso você desenvolve em suas variações de controle de cano, né? Pronto alto, pronto alto com uma mão, afastando pessoas ou defendendo pessoas. Tempo index, muito utilizado em diversas situações, incluindo dentro de veículos, né? Então, esse controle absoluto de cano, essa disciplina que tem que virar segunda natureza, tem que virar algo instintual para você, tudo é desenvolvido no treinamento seco. Ou, pelo menos, 99%. Você tem que fazer treinamento seco. E, por fim, muita gente pergunta, fique tranquilo, tá? Você, armas modernas, você pode bater o gatilho quantas vezes quiser, tá? Você não vai estragar o mecanismo dessa arma. Eu não consegui estragar mecanismos de arma nenhuma minha. Eu tenho uma pistola de competição STI com milhões de disparos em secos. Ela está até ali. Essa pistola ganhei do meu pai com 16 anos de idade. Competi muito com ela. Meu pai, apesar de uma educação muito dura, tem me dado raríssimos presentes, eu nem lembro. Pai da bicicleta, ganhava, sei lá, uma bicicleta de brinquedo. Mas me deu essa pistola fabulosa, que realmente é a Ferrari das pistolas, especialmente no universo competitivo, né? Essa pistola tem milhares de tiros, é uma pistola de ação simples. Tem milhares de tiros em seco. Milhares, milhares e milhares. Eu ainda não conheci uma pessoa que conseguiu treinar tanto seco que quebrou o mecanismo da arma. Isso aí eu não vi ainda, né? Se alguém quebrou é porque a arma é o problema e não o atirador treinando. Fique tranquilo, tá? Armas modernas foram feitas para disparar bilhões de tiros em seco sem qualquer tipo de problema. Continue acompanhando a gente aí. Um abraço para a turma do Sobrevivencialismo. São feras, sou fã já, ó. Faz tempo, esses caras são feras. Obrigado, turma.